Aqui. Amanda, o relógio tá trincado. Não é possível. Eu tava bonzinha agora, não tinha um amanhão. É, mas tá trincado. E aí? Como é que vamos resolver isso? Não, se eu quebrei eu vou pagar. Mas não agora. Não, eu quero agora, Amanda. Você vai se virar, eu quero outro novo agora. Esse relógio foi caro e eu ganhei de presente. Eu já te falei que quando eu puder eu vou te dar outro relógio novo. É, toda vez esse papo, né, Amanda? A primeira vez foi a prancha. Foi pra sua casa e voltou ruim, não tá nem esquentando mais. O quê? É isso mesmo, Amanda. Toda vez, já é a segunda vez. Tudo que vai pra sua casa e volta ruim. Você não falou nada de prancha. Eu não falo, é porque eu deixei pra lá, né? Mas o relógio não vou deixar pra lá, não. Como eu te falei, é muito caro e eu ganhei de presente, Amanda. Engraçado. Você pegou minha palheta de maquiagem e quebrou. Foi pra minha casa ruim. E eu não te falei nada. Eu quebrei a sua palheta? Sim, você mesmo. Amanda, eu nunca quebrei nada seu. Diferente de você, eu sou cuidadosa. Cara, claro que você quebrei a minha palheta. Só não te falei nada, porque a gente é amiga. Amanda, eu não quebrei nada. Ah, então eu sou mentirosa. É. Você não pode esperar eu receber pra te dar outro relógio? Tá, tá, Amanda. Agora sai da minha casa. Eu vou embora mesmo. Você é muito mal agradecida. É mesmo, é. Sai, sai da minha casa. E aproveita e não fala mais comigo, não, tá? Agora você vê. Quebra o meu relógio e eu que sou mal agradecida. E aí, mana? Já tá se arrumando? Eu tô. Você não vai se arrumar, não? Vou, mas só mais tarde. Ah, tá. Tô te achando estranha. Aconteceu alguma coisa? Ah, eu discuti com a Amanda hoje. Não tem aquele meu relógio carão, que eu gosto pra caramba? Sim. Então, ela pediu emprestado, eu emprestei nela, minha amiga. Só que ela me devolveu quebrado. Mas eu te avisei pra você parar com essa mania de emprestar as coisas. Isso nunca dá certo. Pois é. Agora eu que fico no prejuízo, né? É, mas vocês duas tem que sentar e conversar. Vocês são amigas há muito tempo. Parar de se falar por causa de bobeira. Eu sei que você gostava do relógio, mas não vale uma amizade. Tá, tá bom. Agora eu vou lá, tá? Te encontro lá. Tá bom. Quer as créditos? Não, obrigada. Aí, eu tava pensando... Hum. A gente podia ir na nossa crédito amanhã, né? A gente podia, mal o tempo que eu não saia de casa. A gente podia chamar a Thaísa também. Ah, não. Chamar a Thaísa não. Ah, por quê? Ontem eu discuti com ela. Você e Thaísa discutiu? É, discutir. Ela me prestou um relógio, maneirinho. Aí eu fui devolver pra ela. Só não tava com trincadinho de nada, Matheus. Trincadinho de nada. Ela começou a jogar um monte de coisa na minha cara. Falou até de uma prancha que eu nem sabia que tava quebrada. Só por isso? Foi. A gente discute o feio. É. Mas você sabe que você tá errada, não sabe? Mas deixa eu te falar. Nada a ver também perder a amizade, acabar uma amizade por causa de um objeto. Quase de um relógio. É verdade. Eu vou pra não pensar nisso. É. Eu preciso ser uma amiga já tanto tempo, né? Eu não acho legal terminar uma amizade por causa de um objeto. Tenta conversar com ela. Pensa bem, conversa com ela. Se for preciso até você pede perdão. Tá bom? E eu acho que eu até vou lá, mas eu vou conversar com ela. O que você acha? Eu acho bom. Legal. Então, Thaís, eu vim aqui porque eu queria conversar com você. Falar sobre o quê? É, a Amanda me contou que vocês não tão se falando mais. É, a gente não tá se falando mesmo, não. E ela me contou o motivo. E pra ser sincero, cara, eu acho que foi um motivo muito fútil. Porque as pessoas, elas têm inveja da amizade de vocês. E vocês são amigas há tanto tempo, há tanto tempo, que eu acho que não vale a pena vocês terminarem uma amizade por causa de um relógio, por causa de uma maquiagem, por causa de uma pranja. Eu acho que a amizade de vocês vale bem mais que isso. É. É verdade mesmo. Vou ligar pra ela pra gente conversar, então. Faz isso que vai ser bem melhor pra vocês duas. Tá? Agora eu vou embora, tá bom? Tá. Tchau. 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 Então, Amanda, eu te chamei aqui pra te pedir desculpa. Porque naquele dia eu acabei me exaltando muito na hora da raiva e acabei falando muita besteira. Eu também tenho que te pedir desculpas. Naquele dia eu também falei muita besteira. Mas tá tudo bem. Eu te perdoo. Espero que você também me perdoo. É claro que eu te perdoo. E você pode pegar mais coisas quando você quiser. Pode deixar. Você também pode ficar à vontade com as minhas coisas. Tá bom. Tá, tá bom. Tô muito feliz por vocês. Tô feliz que vocês voltaram a ser amigas. Mas vamos alanchar, cara. Tô morrendo de fome. Vamos, vamos. Vamos antes que o Matheus bate a gente. Poxa, que de fome aqui tá de brincadeira? Tchau. 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 Tchau.